Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar, no meu proceder Ele vê o meu coração e escuta a oração E se importa detalhe por detalhe O Senhor está aqui Ele escuta nossas orações, Ele ouve o nosso louvor Ele recebe a nossa adoração e Ele se importa conosco Detalhe por detalhe Eu fiquei a meditar que Jesus está Me vendo detalhe por detalhe Minha vida, o meu falar Tudo Ele está a contemplar E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar, no meu proceder Ele vê meu coração e escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Quando estou a conversar Ele está a me escutar Me ouvindo detalhe por detalhe Se o que falo é sim ou não Se é fiel meu coração Ele se importa detalhe por detalhe E quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhe por detalhe E lhe conto detalhe por detalhe Se é prova ou tentação Que aflige o seu coração Ele se importa detalhe por detalhe Ele se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Meu irmão Não vá pensar Que Jesus não está Te vendo detalhe por detalhe Mesmo sem você falar Ele está ali sondado E ele se importa Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder E ele vê o meu coração E escuta a oração E se importa Detalhe por detalhe Amém, agradeço a oportunidade Amém 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 Amém